Música Funcionários do INSS entram em greve por tempo indeterminado e atendimento ao público deve ser prejudicado. E você vai ver também. Governo estuda colocar travas no jogo do tigrinho para evitar exageros de jogadores compulsivos. A aeroporto de Porto Alegre terá 50 voos diários a partir de outubro. Após falhas do serviço secreto, FBI assume investigação do atentado contra Donald Trump. E ainda, corte arbitral anula processo e Gabigol volta a ficar suspenso do futebol. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck. E a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, os funcionários do INSS entraram em greve nesta terça-feira e por tempo indeterminado. A paralisação pode prejudicar o atendimento e a concessão de benefícios, como por exemplo, a aposentadoria. A paralisação dos trabalhadores do Instituto Nacional do Seguro Social foi aprovada em plenária nacional, convocada pela Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social. A entidade já havia notificado o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos sobre a possibilidade de greve. No documento, a Federação informou que, após a análise das propostas apresentadas pelo governo, entenderam que a negociação teve poucos avanços. A pauta inclui a recomposição das perdas salariais, reestruturação das carreiras, cumprimento do acordo de greve, reconhecimento da carreira do Seguro Social, como típica de Estado, jornada de trabalho de 30 horas para todos. O Instituto tem 19 mil servidores ativos no quadro. A metade deles ainda está no trabalho remoto. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos informou que apresentou uma proposta à categoria que prevê ganho acumulado de 24% até 2026. A paralisação pode afetar os processos de concessão de benefícios, como aposentadoria, pensais, benefício de prestação continuada e revises. A mobilização não atinge a perícia médica. Olha, e o governo está estudando algumas formas de monitorar e travar os apostadores viciados e compulsivos em jogos de azar, como o jogo do Tigrinho, que vem ganhando grande destaque no noticiário. A plataforma agora vai ter que informar quando o comportamento do apostador estiver fora do normal. Para evitar que pessoas se tornem dependentes e compulsivas em apostas esportivas e jogos online como o Fortuny Tiger, conhecido como o jogo do Tigrinho, o Ministério da Fazenda deve concluir nos próximos dias a definição de regras para as plataformas de apostas, popularmente conhecida como bets, e jogos de apostas online. As empresas têm um prazo para se regularizar no Brasil até o fim do ano. Os sites que forem aprovados pelo governo poderão ser identificados pelo domínio bet.br e as regras para o setor devem ser publicadas até o fim do mês e começam a valer a partir de janeiro. Segundo o Ministério da Fazenda, a intenção é que o apostador tenha a chance de se divertir em uma casa autorizada, de uma maneira responsável, sem colocar sua saúde mental e financeira em jogo. A Lei do Ano Passado, que trata das bets, também prevê regulamentação de apostas em jogos online, que se equipara a sites como o do Jogo do Tigrinho, pois é uma aposta de cota fixa. E cada plataforma será obrigada a monitorar o comportamento dos apostadores e identificar se há compatibilidade com o perfil da pessoa. Deve haver alguma espécie de aviso, no primeiro momento, e, eventualmente, quando necessário, fazer bloqueios. A avaliação pode ser feita com base na quantidade de operações feitas em poucas horas ou num aumento acima do normal para os valores apostados. Olha, e esse assunto preocupa muita gente, afinal, cada vez mais a gente vê nas redes sociais relatos de pessoas que perdem dinheiro com esses jogos de azar. E para falar mais sobre o assunto, nós vamos conversar com um especialista. O nosso convidado é o Lucas Fernandes, ele que é psicólogo. Boa noite, Lucas. Primeiro, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo em nosso jornal. Boa noite. Obrigado pelo convite. Legal. E olha só, para quem é compulsivo, viciado em jogo? Essa proposta aí que a gente acabou de ver na reportagem de criar uma trava, ela pode resolver o problema? É extremamente importante a gente dificultar o máximo possível. Quando a gente fala de uma dependência, a gente já está falando de um transtorno maior, né? Então, a gente está falando de uma dependência de jogo que atrapalha tanto a saúde mental quanto a financeira. Então, a trava vai, pelo menos, dar uma dica de que você está passando dos limites. Correto. E a gente tem visto, né, Lucas, como eu falei agora há pouco, relatos cada vez mais frequentes na internet sobre pessoas que perdem dinheiro e muito dinheiro com esses jogos. Algumas até fazem empréstimo, gastam o dinheiro que não têm. Você acha que esse problema pode virar uma epidemia no país? Há esse risco? Com certeza. Acredito que já é, né? Acho que outros países, eu vejo estudos que já estão olhando a dependência da internet, a dependência de jogos, quanto um problema de saúde mental. Um problema de saúde pública também. Então, a forma em que ele vai manipulando, vai trazendo ansiedade, vai trazendo um benefício a longo prazo e isso tudo faz com que a pessoa fique sob sensações de ansiedade, sensações de frustração e, no final, acaba que a pessoa traz para ela, assim, uma percepção de si que ela é do azar, que ela é da sorte e isso vai trazendo mais malefícios para a vida dela. Olha, por tudo isso que você falou, é muito importante a sua participação. Então, eu peço que você faça um alerta para as pessoas que começam a jogar por brincadeira, por mera diversão. Qual que é o conselho ou o alerta que você faz para essas pessoas? Perfeito. O jogo, ele aparece um distrator. Então, a partir do momento que ele deixa de ser um distrator e começa a ter papéis na sua vida que vai atrapalhar a sua socialização, a sua forma de controlar seu dinheiro, você começa a ver que você não tem mais limites nem para dormir direito, para comer direito. A partir desse momento, a gente já está lidando com o processo de transtorno mesmo. Correto. Então, quando essas coisas acontecerem, é o momento de procurar ajuda. E você falou procurar ajuda. Então, para a gente finalizar, qual é o tratamento indicado? Como deve ser essa ajuda? Perfeito. Essa ajuda, ela vai também para a zona da psicologia. Como trata-se de um transtorno? Dependendo da intensidade, a gente tem que pensar na psiquiatria. Porque a partir do momento que existe uma personalidade de dependência, a gente tem um problema também nas outras áreas da vida. Correto. Dá para a gente fazer uma comparação, por exemplo, com as drogas ou o álcool? O jogo chega no mesmo nível? É maior ou menor a dependência? Como você pode ilustrar isso fazendo essa comparação, por favor? Perfeito. Em ambas as situações, o indivíduo fica dependente só de uma coisa. Então, nas drogas, a pessoa vai atrás das drogas como se lá ela conseguisse ser feliz, lá ela conseguisse se socializar, lá ela consegue ter seu grupo. E não é diferente no jogo. Então, no jogo você passa a ter amigos, passa a ter uma rede de apoio, uma rede social em que mantém esse transtorno. E ele traz a mesma sensação do que as drogas. Então, ganhei, eu estou super bem. Eu não ganhei, eu estou mal. Eu estou com drogas, eu estou bem. Eu não estou com drogas, eu estou mal. Tá certo, então. Todo vício é uma escravidão e tem que ser combatido. Nós acabamos de conversar com o Lucas Fernandes, ele que é psicólogo. Lucas, muito obrigado por essa participação. Com certeza ajuda muita gente e interessa para muita gente essas palavras, principalmente para os pais e mães de família que nos assistem. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Grande abraço. E olha só, mudou de assunto agora o governo do Rio, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que o Itamaraty deveria ameaçar cortar relações com os países que não fazem o acompanhamento devido à fiscalização de armas e drogas que chegam ao Brasil. Vamos ver. Cláudio Castro, governador do estado do Rio de Janeiro, criticou o Ministério das Relações Exteriores em Coletiva, realizada no Centro Integrado de Comando e Controle nesta semana. O governador citou a operação de garantia de lei e ordem que não foi renovada pelo governo federal no começo de julho, devido aos resultados pouco efetivos. Em sua declaração, Castro disse que não apenas os portos e estradas precisam ser fiscalizados, mas que o Itamaraty deveria ter uma postura dura com os países que têm como origem as armas contrabandeadas para o Brasil. A coletiva também falou do vazamento da operação realizada nesta segunda-feira em dez comunidades de seis bairros da Zona Oeste. Criminosos usaram as redes sociais para alertar sobre a ação que tem como objetivo retomar territórios disputados entre traficantes e milicianos. Nesta terça-feira, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que o aeroporto Salgado Filho, que fica em Porto Alegre, será reaberto parcialmente em outubro e até dezembro estará funcionando com 100% da capacidade, como era antes das enchentes no Rio Grande do Sul. Por conta das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, o aeroporto de Porto Alegre, Salgado Filho, foi fechado. Segundo a Afraporte, concessionária do aeroporto, 75% da pista ficou submersa. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que o aeroporto irá reabrir em outubro e vai funcionar plenamente até dezembro, com média de 50 voos diários no terminal de Porto Alegre, com operações das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite, o que equivale a 350 voos por semana. De acordo com o governo, a Afraporte dividiu a retomada das operações em duas etapas. A abertura de 1,7 quilômetros da pista em outubro e a segunda parte da pista, com cerca de 2 quilômetros em dezembro. O governo autorizou o repasse de 13 milhões de reais para o combate de incêndios florestais no Mato Grosso do Sul. A portaria, publicada hoje no Diário Oficial da União, prevê que a transferência desses valores deve ser feita em até 180 dias. O repasse para a execução de ações da Defesa Civil, no estado do Mato Grosso do Sul, deve ser de quase 13 milhões e meio de reais. A região enfrenta a pior estiagem dos últimos 70 anos, o que contribuiu para o aumento de focos de calor e incêndios florestais no Pantanal. De acordo com o texto, a transferência dos recursos deve ser feita em até seis meses, por conta da natureza e o volume de ações a serem implementadas. O estado deve apresentar uma prestação de contas no prazo ao final das ações. Além disso, a utilização dos recursos transferidos está vinculada exclusivamente à execução das ações especificadas na portaria. Os focos de calor detectados via satélite passaram de 3 mil de janeiro a julho. Segundo dados do INPE, o aumento é de 47% em relação ao mesmo período de 2020, quando foram 2.111 registros. Atualmente, são 95 bombeiros militares locais. Existe também o apoio efetivo de 80 militares da Força Nacional de Segurança Pública, além de militares das Forças Armadas, da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e 233 agentes do IBAMA, Instituto Chico Mendes e Brigadistas do Pré-Fogo. Em menos de 10 dias, uma nova mortandade de milhares de peixes foi registrada no rio Piracicaba, em São Paulo. Segundo a CETESB, poluentes agroindustriais foram lançados irregularmente por uma usina de açúcar e álcool. E a recuperação pode demorar até nove anos. Desta vez, a poluição foi no Tanquã, área de proteção ambiental na região de Piracicaba, no interior paulista, conhecido como Mini Pantanal Paulista. Técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo fizeram nova inspeção e medição de oxigênio, e foi constatado que os resíduos agroindustriais despejados, de forma irregular pela usina São José Açúcar e Álcool de Rio das Pedras, alcançaram a região e provocou a mortandade de peixes. Em nota, a prefeitura de Piracicaba afirmou que está ciente da situação e acompanha com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que deve elaborar laudo final sobre a mortandade no Rio Piracicaba nos próximos dias, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente. A Força-Tarefa para a Limpeza do Rio, Piracicaba, está prevista para esta quarta-feira para a elaboração de plano de ação de análise e estratégia para a remoção de resíduos. O Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente garantiu que vai fazer uma vistoria nas instalações da usina. E veja a seguir, FBI assume investigação do atentado contra Donald Trump. e Gabigol volta a ficar suspenso dos Jogos do Flamengo. Tudo isso você confere daqui a pouco. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, o FBI assumiu as investigações sobre o atentado contra o candidato Donald Trump, que aconteceu no último sábado durante um comício na Pensilvânia, nos Estados Unidos. O serviço secreto, que é responsável e era responsável pela segurança durante o evento, também está sendo investigado sobre possíveis falhas. Em Washington, o Congresso definiu uma comissão para acompanhar de perto novas informações sobre o ocorrido que deixou uma pessoa morta e mais três feridas. Autoridades federais identificaram o atirador como um jovem de 20 anos da cidade de Battle Park, também na Pensilvânia. Oficiais do FBI disseram acreditar que ele agiu sozinho, mas alertaram que não podem descartar a possibilidade de que ele tenha tido ajuda de outras pessoas até que a investigação acabe. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou uma análise independente das medidas de segurança adotadas antes e depois do ataque. Nesse domingo, em um pronunciamento, disse que não podemos permitir que essa violência seja normalizada. O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, disse que assustes foram feitos não apenas na equipe que protege Trump, mas também o presidente Joe Biden. Enquanto isso, começou na segunda-feira a Convenção Nacional Republicana, que oficializou Donald Trump como candidato do partido às eleições presidenciais deste ano. O Serviço Secreto disse que a agência alterou o plano de segurança de Trump para garantir sua proteção contínua durante a convenção e o restante da campanha. E a polícia do Quênia anunciou a prisão de um assassino em série. Ele confessou ter matado 42 mulheres após a descoberta de nove corpos que estavam mutilados em um aterro sanitário da capital, Nairobi. O suspeito, Collison Maisi, de 33 anos, foi preso na madrugada de segunda em Nairobi e confessou que a traiu, matou e eliminou os corpos de 42 mulheres em um lixão localizado em Mucuru, ao sul da capital. Destacou, em coletiva de imprensa, o chefe da Direção de Investigações Criminais, Ami Muhammad. Segundo as autoridades, quando foi preso, o suspeito estava atraindo outra vítima. O assassino foi encontrado graças à análise do celular de uma das vítimas. A polícia realizou busca em seu domicílio e encontrou um machado que, aparentemente, servia para esquartejar as vítimas, segundo Muhammad. O funcionário explicou que o suspeito, que vive a 100 metros do lixão, contou que sua primeira vítima foi a esposa. Segundo a polícia, os assassinatos aconteceram entre 2022 e 11 de julho de 2024. A idade das vítimas variava entre 18 e 30 anos. A polícia foi muito criticada por esse caso, pois o lixão se encontra a menos de 100 metros de uma delegacia. É, e agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18 e 30. E quem traz os detalhes é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18 e 30. E, Fernando, mais uma vez, o Gabigol é notícia fora de campo. Isso porque o julgamento dele por DOP estava marcado para hoje. Foi adiado pela corte arbitral do esporte. E qual é a consequência disso, Fernando? Exatamente, Kleber. Boa noite para você e para todos que nos assistem. O caso ganhou mais um capítulo hoje. A corte anulou o julgamento por falta de falha, por falta falha na intimação da União Federal. E o Gabigol vai voltar a ficar suspenso dos jogos do Flamengo. Vamos conferir. Para dar continuidade, a corte arbitral do esporte suspendeu o julgamento. E, com isso, Gabigol volta a ficar suspenso e não pode jogar pelo Flamengo. Para voltar aos gramados, a defesa do atacante precisa solicitar um novo pedido de efeito suspensivo e esperar por um novo julgamento. O julgamento foi adiado a pedido da União Federal. O órgão alegou que não foi notificado e, por isso, não indicou um árbitro para o julgamento. Além disso, a autoridade brasileira de controle de dopagem não pagou sua parte dos custos judiciais. Por esse motivo, também não indicou um árbitro para o julgamento. O Gabigol, por sua vez, pagou a sua parte e a expectativa é que um novo trio de arbitragem seja formada para o novo julgamento, que vai decidir o futuro do atacante. Olha, e hoje é dia de Campeonato Brasileiro, não é mesmo, Fernando? Exatamente, Kleber. Hoje temos a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e temos dois jogos. Lá no estádio Alfredo Giacone, o Juventude se prepara para receber o galo às 19h. E mais tarde, às 21h, o Corinthians tenta se afastar da zona de rebaixamento contra o Criciúma, lá na Neoquímica Arena, Kleber. Tá certo, Fernando. Muito obrigado aí pelas informações. Grande abraço e até amanhã. Grande abraço e até amanhã, Kleber. Bom, é isso aí, né? O Jornal das 18h30 fica por aqui. E eu agradeço demais a sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto